Olá rapaziada, mais uma partidinha pra vocês, e hoje eu vou jogar aqui com a nova skin, tá, da Scar, como vocês já viram aí, eu mostrei no começo, ó, já vou pegar aqui, ó, da hora, mano, é uma skin que tá custando 300 golds por 9 dias, tá, tá valendo a pena, cara, eu vou mostrar pra vocês se vale a pena ou não pegar essa skin aí, né, já tô com dinheiro aqui já pro adult, como que vamos, rapaziada, cara, o que que tá faltando pra vocês, na opinião de vocês, cara, o que que tá faltando aqui no bloodstrike, mano, esse detalhe na mira eu achei muito interessante, cara, achei legal, é isso aí que tem cara aqui, cara, tava com uma bazuca, mano, e tem mais, nossa, Nossa, não, mano, que vacilo, véi, nossa, véi, como é que, mano, eu tô, eu tô jogando muito mal, véi, eu fiquei duraço aqui, mas não morri pro cara, véi, vacilei demais, é que eu fiquei muito, caralho, todo mundo tirou da onde, mano, fiquei muito parado, mano, nossa, mano, Ah, mentira, o cara tá me perseguindo, véi, Caramba, caramba, mano, miopia não deixa, Ah, não, ó, véi, que doença, é, esse cara tava de 12, mano, só pra ter sacanagem disso, né, É, hoje tá foda, mano, partida aqui, hoje não tá pra mim, não, Oxi, Ó, o cara tava com algo que legal aqui, mano, Corre, véi, Caramba, o cara voltou, Ah, meu Deus, vai fugir? Ah, meu Deus, vai fugir? Recarregando Nossa, partida aqui no Blackstrike tá insana, tropa Não entendi, Não entendi o que esse cara quis fazer, mano Um botequinho aqui, Essa foi boa, time, Porcê da dublagem, Eu vou puxar uma lojinha aqui, mano, Como é que tem cara aqui? Recarregando Tô com problema Recarregando Recarregando Não entendi o que Ai, cinco dedos ajudam demais, rapaziada, vocês já pegaram o meu bude, né? Tipo assim, cara, é complicado pra acostumar, mas quando você se acostuma, mano, é outro bagulho, véi. Eu vou pegar um colete legal aqui, e acabou muito dinheiro Vou pegar um colete legal aqui, e acabou muito dinheiro Eu até esqueço de usar emas deles, mano Recarregando Nossa, ai, que filho da mãe, velho Uou, mano, quem usa a dose automática tem alguma doença, cara Não é possível Ó, a nova tem nova dublagem, cara Agora Não, mas isso aqui foi sacanagem comigo, mano, na moral É, ó Inimigo atingido Recarregando E aí Que futeu Ta Que futeu Me futeu A zona segura foi redefinida Zona segura foi redefinida Essa foi boa, time. Calma, muita paciência, mano. Vamos morrer aqui. A zona segura está mudando. Nossa, velho. Quase que eu matei esse cara, mano. Que ódio, cara. Vocês viram, mano. Cara, o cara... Desgraçado, velho. Mas foi uma partidinha muito boa, velho. Na moral.